É, eu esqueci de avisar, eu tô fazendo esse vídeo em live pra ficar melhor, então por isso que eu tô gravando, mas essa daqui é meu canal, a minha live, e eu tô ao vivo, então não tô aproveitando pra gravar, e eu vou explicar o resto, então podem ficar com o vídeo. Toda vez que eu vejo uma skin que eu já tenha na loja ou que eu compre, eu vou gravar nas coisas que eu tenho, então, os equipamentos, então, bora pro vídeo. Ainda não é só bom. Eu achei que era só pausar, mas fiquem com o vídeo, não vou mais atrapalhar. Vamos lá, eu vou mostrar aqui os combos, movimentação, a picareta dele aqui também, veio pra loja. Oi? Oi? Eu vou mostrar aqui, né? Então, primeiro eu vou mostrar os envelopamentos. Primeiro, da Iskar. É de pavão João Nick. Tá legal, tá legal, tá legal. Ali tem o preto do Iskar. Ah, o equipamento Paulo Impulso, eu acho que é o nome pra isso. Pra mim, ele combina, tipo... O negócio que ele tem, que é o preto, que é azul. Eu coloquei esse só pra puxar o preto ali. Eu acho que é o melhor na minha vida do que não. Pra mim, acabou a exerça toda. Eu não vi o barco da picareta que tá no lado do dia dele. Agora quebrando... Vamos ver a movimentação da skin. Mexe a cara. Tipo ninja... Todas as skins que eu sei que eu não vou dar pra loja, duas de passe, eu vou fazer a movimentação da skin. Então, vou voltar pro lobby pra mostrar os cubos para vocês. Beleza? Entenderam que não é isso? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ir. Vamos lá. Agora a... Vamos lá. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. O que é que a gente quer? A gente tá no outro lado de lá e a gente tava fazendo chave personalizado, eu não tenho chave personalizado, mas agora a gente já tá acabando, não vale a pena abrir chave personalizado só pra você e nós não falamos que tá, eu já falei isso, tô gravando vídeo pro canal agora, só deixei a merda pra eu deixar, que se você chegar na gente eu continuo fazendo isso, eu acho que não vai deixar. O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é 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 Temos a transcendental O que é o Cusco? É legal É legal Ficou legal com a brilha A brilha dos brilhos, não sei o que está a ver É, não vai ser assim na árvore A brilha dos brilhos, não sei o que está a ver A brilha dos brilhos, não sei o que está a ver A brilha dos brilhos, não sei o que está a ver Acabou então, né? Eu não segurei para ganhar mais tempo, tá? E aqui eu não estava vendo A brilha dos brilhos, não sei o que está a ver